Oi gente, no vídeo de hoje eu venho com dicas de mistura para você turbinar a terra da sua planta, o substrato São três tipos que eu vou estar mostrando aqui que eu faço, todo mundo consegue fazer em casa São coisas que normalmente a gente sempre tem, que é a casca de banana, a casca do ovo, a burra do café A gente faz todo dia, ovo sempre tem, e dá mais na promoção 30 ovos por 10 reais do carro do ovo Não jogue a casca fora, gente, eu vou estar mostrando como é que eu faço Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos bem-vindos, inscreva-se Tem uma palavrinha aqui do lado escrito inscrever-se, clica nela, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos E se gostar do vídeo de hoje, gente, ó, deixa seu gostei, seu like, gente E eu tô correndo aqui, gente, que o vídeo vem da pessoa às alturas e eu tô com medo de dar direitos autorais aqui no meu vídeo, gente Então continue assistindo o vídeo aí Vamos tá fazendo um adubo líquido, usando a casca da banana, gente Essas minhas aqui é casca de banana prata, mas você pode tá fazendo com banana d'água, banana da terra, banana maçã Desde que seja banana, gente, a casca da banana, ela é muito rica em potássio e fósforo Nutrientes necessários aí, muito importante pras plantas, gente Pra você que gosta de ter plantas frutíferas em casa, gente, ela é ótima Pra floração de plantas, gente, você tem aquela orquídea, rosa do deserto, violeta, gerânio, né, beijo Essas plantas que dão flores Eu tô aqui cortando, tá, pessoal? Vou cortar aqui uns pedacinhos Pra tá colocando ali na água, pra tá fervendo, gente Nossa, eu faço aqui Eu recomendo você tá fazendo Pelo menos uma vez por mês Esse adubo líquido Eu faço outros tipos aqui, gente Aí eu vou intercalando, né Em um mês eu coloco Esse que eu tô mostrando aqui Como fazer No outro mês eu faço o do carvão E assim vai, né, gente? E aí minhas plantas, ó Continuam lindas, maravilhosas Vou terminar aqui, gente, de cortar as cascas Já mostro pra vocês aqui A quantidade de água que eu vou tá colocando elas aqui Casca de banana pra um litro de água Vou deixar cozinhar aqui durante 15 minutinhos Gente, assim que começar a ferver Você conta 15 minutos E desliga o fogo Vou aguardar aqui E depois eu volto Pra mostrar o outro processo Já passou os 15 minutos aqui, gente Vou tá desligando agora o fogo Agora eu vou deixar, gente, esfriar um pouco, né Pra poder eu tá colocando ali dentro da garrafa Que eu uso como regador aqui pra minhas plantas Vou colocar aqui dentro da garrafa A gente já esfriou, ó Depois eu vou tá acrescentando aqui mais água Eu vou querer só o líquido mesmo, gente Que a água já absorveu aí os nutrientes da casca da banana Não precisa colocar as cascas de banana não, tá, gente? Coloquei toda a água aí Inclusive a casca da banana Agora eu vou tá acrescentando mais um litro de água, gente Água da torneira mesmo, tá, pessoal? Vou misturar aqui, ó Um litro pra você colocar a casca da banana pra ferver Durante 15 minutos E um litro de água Depois que você for colocar aí no seu regador Vou tampar aqui, gente Agitar bem Coloque um recipiente Quando você for fazer esse líquido Que dele você tá agitando, né? Igual uma garrafinha dessa aqui Fica muito mais prático Pronto, já agitei bem aqui Misturei Agora eu vou lá pro meu cenário das plantas Mostrar pra vocês como é que eu utilizo Esse adubo líquido aqui Uma vez por mês, gente É o suficiente pra você tá fazendo esse adubo aí E regar suas plantas Não precisa fazer mais que isso Já tá ótimo Os ovos aqui, gente, já tá tudo limpinha, né? Quando você for utilizar aí Fritar, fazer ele cozido Você separa a casca Lava, tá, gente? Pra sair aquela peliculazinha dele E deixa no sol secando Que assim vai facilitar Na hora de bater o liquidificador, né? Ele bem sequinho Vai triturar ainda mais rápido A minha eu já deixei no sol aqui, ó Gente, olha como facilita, ó Pra dar uma ajuda aí Pro nosso amigão aí Liquidificador, né? Aí eu faço isso Ela contém muito cálcio, né? É um nutriente muito importante Para o crescimento E desenvolvimento das plantas E ajuda a reduzir a acidez da terra, né? A terra é o adubo, o substrato Que você utiliza aí nas suas plantas Contém também uma pequena quantidade aí De fósforo O fósforo, gente Ele é muito importante também Cuidado com as plantas Que ele ajuda aí Na formação das raízes Traz mais energia para as plantas Eu sei que vai ter gente perguntando Dali precisa fazer a farinha Para estar colocando nas plantas Sim, gente Porque se você for colocar ela assim Nesse tamanho grande A planta vai demorar, gente Absorver os nutrientes Que contém na casca do ovo Demora em torno de 3, 4, 5 anos Gente, é muito tempo, né? Coitada E elas precisam de nutrientes Energias Para ficar ainda mais saudáveis Então eu recomendo Você estar fazendo esse processo Que eu vou estar mostrando aqui Para vocês Que é a farinha, né? É bem melhor Ela vai absorver muito mais rápido Então eu vou estar batendo aqui No liquidificador Vou amassar mais aqui, gente Olha Aqui eu tenho casca de 7 ovos Gente, mas se você tiver muitas plantas Você faz aí com mais, tá? Que aí eu vou mostrar para vocês Qual a medida correta E quantas vezes você tem que estar Gente, a casca do ovo Ela ajuda a amolar a lâmina Do liquidificador Olha que legal Se a lâmina do seu Estiver aí meio devagar Não está mais fazendo Aquele mesmo efeito A casca do ovo vai amolar, tá, gente? Olha que legal, né? Vou deixar bater aí Até ficar a farinha, né? Triturar bem aí as cascas, tá bom? Eu não sei quanto tempo leva Dependendo da quantidade você for fazer Mas quando tiver já o pozinho E você vê que triturou bem Você desliga Gente, não demorou nem um minutinho aqui A minha já está boa Já vi que triturou bem Assim que você desligar, gente Não abre logo de cara, né? Por causa do pozinho Da casca do ovo Ele vai subir Então espere Ele abaixar um pouco Para você estar abrindo liquidificador Já guardei aqui um pouquinho Vou estar retirando Para abrir aqui Para mostrar para vocês Vou ligar aqui da tomada Viu como acertou já? Está aqui, gente A farinha da casca do ovo pronta Fica assim, ó Igual um pozinho Bem triturada, viu? Vou lá mostrar para vocês Como é que você deve utilizar A farinha da casca do ovo Nas suas plantas, tá bom, gente? Dicas muito importantes Que é muito bom você Seguir aí, né? Do jeito que eu estou falando Você coloca pelas laterais Do vaso das suas plantas Eu estou mostrando aqui As suculentas Mas serve para outras plantas Que você utiliza aí na sua casa Que você cultiva, né, gente? A medida aqui, gente Para vaso pequeno, médio Desse tamanho aí Que vocês estão vendo No jardim vertical Eu coloco uma colherzinha de chá Sempre assim pelas laterais Evite colocar direto lá na raiz Você vai espalhando assim, ó Para vasos maiores Você pode estar utilizando Uma colher de sobremesa cheia E fazer essa dica aí, gente Apenas uma vez por ano, tá bom, gente? Não é por mês, não Por ano Uma vez só Olha que linda, gente Que está essa suculenta Fui ali no meu jardim vertical Pegar ela Para mostrar aqui Como é que eu utilizo A burra do café Que eu vou estar falando dela aqui agora, gente Que é a burra do café, gente É riquíssimo em nitrogênio, né? As plantas precisam muito Desse nutriente Que é importante aí Para o seu desenvolvimento também O crescimento Contém também Óleos essenciais, gente Carbono Gorduras Que ajudam a aumentar A matéria orgânica na terra Reduz também a acidez, né? E acaba estabilizando aí Seu substrato A terra adubada Que você usa aí para as suas plantas, né? Que é substrato Adubo A terra de quintal também Que você pode estar utilizando aí No cultivo das suas plantas Então ela meio que reduz, né? Estabiliza Que aí as plantas Ficam ainda mais bonitas, né? Se desenvolve melhor Fica mais saudável Prolonga também O tempo das suas plantas, né? Com mais vigor Mais energia Então a borra do café Contém nutrientes Muito importantes, gente Então não jogue fora Ainda mais se você cultiva Plantas em casa A borra do café também, gente Inibe a proliferação De fungos De bactéria Tem uma função aí Fungicida, né? Tem plantas aí Com mais de 10 anos Elas continuam aqui comigo E eu sempre fazendo essas dicas Ah, uma coisa muito importante, gente Tem alguns tipos de plantas Vou dar exemplo aqui do gerânio Ele não se dá bem Com a borra do café Quando isso acontece, gente Você fica observando Ah, Darla Eu vou utilizar a borra do café Aqui nas minhas plantas Aí você observa Depois que você começou A colocar a borra do café Vê que sua planta Anda bem murcha Não gostou muito Então você reduz Não usa mais, tá, gente? Mas isso não serve Assim, ah Vou ficar com medo de usar Que não vai se dar bem Com minhas plantas Isso é muito raro, tá bom, gente? Muito raro mesmo Disso acontecer Da planta não se dar aí Com a borra do café Eu, particularmente Todas as plantas Que eu tenho aqui, gente Até agora Eu não tenho o que reclamar Todas que eu coloco Aí a borra do café Estão se desenvolvendo normal Muito bem Agora eu vou estar mostrando Como é que eu utilizo Aqui a borra do café Nas plantas Aqui é só jogar direto No vaso, gente Não tem mistério nenhum Não precisa misturar Ela com água Com nada, tá? Se você quiser Estar misturando com a água Fazendo o adubo líquido Aí usando a borra do café A gente pode, tá? É só deixar ela aí Colocar na água, né? Numa garrafa Deixar por dois dias aí Tampada E depois é só regar Suas plantas normal Vai fazer o mesmo efeito, né? Assim até é mais prático, né, gente? Nem dá trabalho Para você Estar esperando Dordir aí A borra do café Na água Para você estar utilizando Muito simples, né? Em volta aí Do vaso Da sua plantinha E você pode estar Utilizando sempre, tá, gente? Não é uma coisa assim Ai, de quanto e quanto tempo Dar, eu posso estar usando A borra do café Claro que tudo É com moderação, tá, gente? Não precisa estar colocando Ah, todo dia Você faz café Vai colocar Encher A planta lá De borra de café Ah, uma vez por semana Tá bom Vai juntando lá No cantinho No recipiente Igual Eu faço aqui, ó No potinho de sorvete Deixa no cantinho reservado Aí uma vez por semana Você pega lá E coloca nas suas plantas Ainda mais se você tiver Muitas plantinhas Igual a Darley Aqui Eu tenho muitas plantas, gente Tem plantas ali de vasos enormes Aí eu junto A semana toda É borra de café Aí eu pego uma vez só E coloco Se você quiser estar Utilizando ela na água Pode, né? Do jeito que eu falei pra vocês E é isso No canal Ensinando também Fazer um substrato Com terra de quintal Várias coisas Tem farinha de osso Lá tem outras dicas também Tá bom, gente? Sempre na descrição Dos meus vídeos Vai ter um link De playlist Gente Esses links vão direto Pros vídeos Que te interessam, né? Se você tá assistindo Esse vídeo aí Que gosta de plantas E se interessar Querer assistir outros vídeos De dicas Que eu sempre tô postando aqui Clica lá Na playlist de dicas De plantas Sobre plantas Porque quem ama Cuida, né, gente? Eu amo meus plantinhas Sempre tô cuidando Aqui com muito amor Carinho Sempre que tem essas dicas Que eu faço Minhas experiências Vejo resultado Eu venho compartilhando Aqui com vocês Gente E compartilha esse vídeo Aí também Pra criar outras pessoas Que vão saber O que anda rolando No canal da tarde Não esquece De deixar o like Tá bom, gente? Se eu gostei E deixa aqui abaixo Nos comentários Se você já faz Eu sabia dessas dicas Se nunca fez Vai fazer, gente Não perca tempo não, né? Já vim ensinar Tchau, gente Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau E aí, Julinho Quer dar tchau? Tchau Julinho, quer dar tchau, gente? Tchau Me dá beijo Criança Tchau Tchau